Música Oi, meu nome é Adriana, Adriana Indiana, eu sou aluna do oitavo semestre de administração da FESP desenvolvemos um trabalho de psicologia econômica, foi uma pesquisa muito bacana sobre o comportamento do ser humano diante da tomada de decisão Oi, meu nome é Estevita Dias da Silva, eu sou também aluna cursante do oitavo semestre de administração da FESP e na verdade nós escolhemos esse tema porque nós gostaríamos de saber qual o comportamento das pessoas diante do mercado econômico, como as pessoas reagem diante da facilidade que hoje em dia nós temos, diante da economia e porque realmente a psicologia ela está sendo tão influenciada na área da economia, é um assunto novo, ele não é tão ele não é tão conhecido no Brasil, nós precisamos recorrer a palestras, a recorrer a autora que é a única representante desse assunto de psicologia econômica aqui no Brasil e aí nós desenvolvemos o trabalho por meio dessa palestra, de teses, do trabalho dela e de alguns outros artigos que não são daqui e através de conhecimentos também da nossa própria vida, porque assim, é um tema muito bacana que nós mesmo, desenvolvedores do trabalho, nos identificamos bastante, porque a psicologia econômica trata de como essas pessoas se desenvolvem, como elas se comportam diante, quando ela precisa comprar alguma coisa, como ela reage diante da economia, quando ela quer alguma coisa nova, então assim, é um tema muito bacana que está crescendo os estudos e assim, acredito que daqui a alguns anos vai ter muitos historiadores sobre o tema e ele tem um campo muito grande dentro da economia e dentro da psicologia também.